Essa menina anda muito feliz, muito contente, muito sapeca Essa menina anda muito feliz, muito contente, muito sapeca Não aguenta me vir, que mora pipéca Não aguenta me vir, que mora pipéca Tu conhecendo a novinha Ribeca Tu me envolvendo com a menina Ribeca Só tenho 12 anos, ela quer da pipéca Só tenho 12 anos, ela quer da pipéca Só quero sua txeta, sua txeta Só a txeta, só te carreira, só te carreira, só quero sua txeta A reverso, Pepéca, fala Tu conhecendo a novinha Ribeca Tu me envolvendo com a menina Ribeca Tu conhecendo a novinha Ribeca Tu me envolvendo com a novinha Ribeca Só tem um doze ano, ela quer dar Ribeca Só tem um doze ano, ela quer dar Ribeca Eu só quero sua tcheca Do you see her Só a Tcheco, 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 só a Tcheco FP7 Produções, Conexão, Cirilo Teca Conhecendo a novinha, a Riveca